No Vale do Jequichonha, presta atenção nessa história, um homem foi preso, suspeito de tentar agredir a própria mamãe dele, isso foi em Araçuaí. De acordo com a polícia, ele usava uma faca. E o motivo dessa tentativa de agressão é o que mais chama atenção, né? Quem vai contar o caso pra gente é o Lucas Alves. Mas misericórdia, filho tentando agredir a mãe, aí é duro, hein? É duro, Nico. Esse caso foi registrado, né? Como você disse, durante o patrulhamento da polícia. A polícia fazia o patrulhamento sobre a cidade e encontrou já esse ato de agressão, da tentativa de agressão do filho com a mãe dele. E o caso realmente choca o motivo. Ele chegou em casa, segundo o relato da polícia e da mãe, a polícia, batendo no portão, no momento que o padastro atendeu o chamado, abriu as portas e ele estava pedindo por comida. Ele estava dizendo que, ele dizia que estava com fome e pedia que a mãe dele fizesse comida pra ele. Mas que ela pudesse uma carne que estava congelada. No momento que aí iniciou-se a discussão, ele pegou uma faca e tentou agredir a mãe, que saiu da casa encontrando aí um pedaço de madeira e usando ele pra se defender. O padastro também tentou ajudar a fazer essa separação da briga. Em momento que a polícia chegou e pôde intervir. A polícia, segundo o relato, tentou capturar esse homem que foi com dificuldade, apesar de ter também conseguido, momentos depois, alcançar o homem e prendê-lo. Segundo relatos da mulher, da mãe, por testemunha à polícia, ela disse que já se envolve com isso, com esses fatos de agressão e de dificuldade que tem com o filho, que mora em uma outra residência, num outro bairro, que não mora com ela. E também, Nico, vale destacar que ela já tem uma medida protetiva em detrimento do filho, né? Já em aberto também por essas ocasiões que acontecem entre eles. Na casa da mãe, o filho chegou agitado, Nico, e isso tudo aconteceu. Nós vamos agora ouvir o tenente da polícia militar, Marcos Santana, que vai trazer mais detalhes pra gente. A guarnição Tático Móvel, quando patrulhava o bairro Esplanada, zona urbana da cidade de Araçuaí, deparou com um homem, de posse de uma faca, correndo atrás de sua mãe, com o intuito de agredi-la. De imediato, a guarnição Tático Móvel realizou a abordagem e prisão do autor, cessando o iminente risco de morte. A vítima relatou para a guarnição que o seu filho faz um uso abusivo de drogas e álcool, fica agressivo e já possui diversas ocorrências em que figura como vítima de violência doméstica e familiar por parte do seu filho. Inclusive, possui medida protetiva em vigor. Olha, Nico, a mãe foi encaminhada a atendimento hospitalar, tendo em vista a pressão que sofreu nesse momento aí e foi tratada ali com calmante, segundo o relato da polícia. Eu volto com você. Obrigado, Lucas. E eu que pensando? A mamãe carrega nove meses na barriga, né? Tá fazendo pré-natal, senhora? Dona Maria? Tô fazendo, tá tudo certinho com essa criança. Nasceu o neném. Vamos lá visitar o neném, levar fralda, não sei o que, não sei o que. Comer aquela galinha gorda, né? Feita lá com farinha. Aí, vamos comemorar o meu adversário, fotinha. Um aninho, parabéns. Ah, que gracinha. Cresce e vira isso aí, esses trupiços aí, como dizia minha mãe. Ei, Dona Irassema, deve estar lá em casa doido. Rapaz, se eu chegar lá em casa, Lucas, falando com a minha mãe, pode despeçar o Lucas aqui? Vou chegar lá em casa falando com a minha mãe, faz essa carne aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, minha mãe empurra lá de cima da escada. É, ué. Sério.